A Alpine tem previsão horrorosa de melhora e Christian Reuner tem reunião com a Red Bull em que um novo capítulo importantíssimo está sendo escrito na história da equipe de energéticos. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, super promoção por tempo limitado na Paddock BR. Na compra de quatro produtos ou mais você tem um cupom RACEPACK para ter R$100 de desconto. Não perca essa oportunidade. Se você comprar até três produtos, aí o cupom é o Ressaca F1. Mas se for então quatro para cima, RACEPACK, as melhores camisetas, 100% algodão, todas as equipes, todos os pilotos, inclusive camisetas especiais lá na Paddock BR. Tem também a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards com preços absurdos nos lançamentos, deem uma olhada aí. Bom, vamos começar este vídeo falando de Alpine. Isso porque PR Gasly deu declarações fortes sobre a Alpine, sobre o pacote de atualizações deles. Primeiro de tudo, a Alpine está um tanto quanto preocupada porque o carro é ruim em todas as áreas, não é só uma questão aerodinâmica ou só mecânica ou só isso ou só aquilo. O carro é ruim em tudo, do motor para aerodinâmica, para mecânica, para tudo. E mesmo com os abandonos do pessoal lá da frente na última prova, eles não conseguiram marcar pontos, o que obviamente acaba sendo mais uma vez muito preocupante para a Alpine. E aí o PR Gasly fala o seguinte, em matéria que você confere aí na descrição, eu vou deixar para vocês aí, o seguinte, estão trabalhando num pacote de desenvolvimento que será mais forte para o final do ano. Você não ouviu errado, o pacote da Alpine está sendo pensado para o final do ano. Isso significa que não terão atualizações num futuro próximo? Não, não significa isso. Eles devem sim ter uma ou outra atualização. Mas o salto de performance da Alpine deve vir somente mais para o final do ano, ou seja, vamos colocar para daqui seis meses mais ou menos. Inclusive o próprio Gasly fala isso, algo aí de quatro a seis meses. É um pensamento muito a longo prazo dentro da temporada e que basicamente está nos mostrando que a Alpine vai tentar o quê? Ela vai buscar corrigir um carro por completo durante a temporada para então desenvolver o que deve ser a base de 2025. 2025 é algo surreal pensando que nós estamos no terceiro ano de regulamento, tudo bem, tivemos uma interferência grande ainda no meio de 2022 que mudou muita coisa, mas a Alpine é claramente, isso não é dúvida para ninguém, a equipe mais perdida neste momento. A Williams tem o norte aonde quer chegar e uma base, a Haas tem o norte e uma base, a Alfa Romeo já tem ali a sua base que vai ser, Alfa Romeo não, a Sauber no caso, que vai ser a Audi, a Alfa Tauri, que agora é a RB, a Visa Cash App, também já está com uma base bem mais sólida, então todo mundo está tendo ali naquele meio de pelotão uma base mais sólida para trabalhar, sem contar aquelas duas equipes que saíram do meio de pelotão e agora estão brigando mais à frente, que são McLaren e Aston Martin. Então a Alpine é como se fosse, vou fazer um comparativo aqui que talvez o pessoal fique um pouco bravo comigo, seria a Mercedes do meio de pelotão. Por quê? A Mercedes das equipes top é a que está perdida, é a que fica tentando coisa diferente e tal e nunca sai do lugar, você vê que eles estão com os mesmos problemas. E a Alpine está nesse esquema, só que claro, a queda da Alpine é mais acentuada e ela chega a ser até mais preocupante. Uma coisa é você falar que está mal, porque está chegando em quinto, sexto, outra coisa é você falar que está mal, sendo que está chegando em décimo sexto. Então para a Alpine acaba sendo pior. Mas vamos ver no que vai dar, a declaração do PR Gasly não é nada boa, e claro, mais uma vez eu falo, eu fico na torcida pela recuperação da Alpine, da Williams, enfim, das equipes, porque nós queremos ver competitividade. É triste ver que uma equipe de fábrica, que é a Alpine, está passando por isso. É assim, como eu digo muito para vocês, bizarro. Agora vamos falar sobre o caso Red Bull, porque nós temos aqui novidades importantíssimas que têm saído nesses dias. Rolaram reuniões com a parte tailandesa da Red Bull. Essas reuniões estão envolvendo Christian Horner e Max Verstappen. E o que ficou decidido de acordo com o que está saindo nos principais portais, inclusive vou deixar uma matéria um pouco mais completinha aí para vocês na descrição, que é o seguinte, Christian Horner saiu fortalecido dessas reuniões. A parte tailandesa está dando total apoio, enquanto a austríaca não está vendo com bons olhos o crescimento do Horner. Inclusive é dito que Horner quer não somente ser o cara principal da equipe de Fórmula 1, como também do grupo Red Bull como um todo. Você não ouviu errado. Então esse seria o objetivo do Horner. Só que para ele fazer essa escalada rumo ao poder absoluto do grupo Red Bull, ele precisaria ter o apoio das duas partes e ter uma participação em ações considerável. Coisa que parece que hoje ele tem uma parte, mas não o suficiente para ser presidente, CEO, enfim. E claro que quem vai botar esse empecilho é a parte austríaca, que está sendo apoiada pelo Helmut Marko e pelo Max Verstappen. Inclusive é aí que entra o Max Verstappen na história. Pelo que está sendo dito, rolou também uma reunião da parte tailandesa com os representantes do Verstappen para poder definir as coisas, tentar ajustar tudo. Só que pelo que está sendo dito, não foi tão ajustado assim. O Verstappen estaria insatisfeito com essa escalada do Horner e com a possibilidade da saída do Helmut Marko. Então uma possível saída do Verstappen seria possível e plausível. O pessoal fala muito aqui nos comentários, eu vejo vocês comentando o seguinte, Verstappen não seria burro de sair do melhor carro, 2025 ele ainda vai ter o melhor carro. Pois é, só que isso vai além do melhor carro pelo visto. Parece que essa mudança no poder da Red Bull não agrada ao Verstappen, então ele sairia por conta de problemas internos, não por conta de performance. E outra, como já falei para vocês também aqui em outros vídeos, Verstappen pode estar olhando para 2026. O cenário ideal para o Verstappen seria o quê? Ter um 2025 ainda na Red Bull e em 2026, se ele tiver alguma informação privilegiada, alguma coisa assim, ir para essa equipe que está um pouco mais preparada, como foi o Hamilton para a Mercedes, por exemplo. Então talvez esse fosse o melhor cenário para o Verstappen, coisa que não está parecendo que vai acontecer. Fato é que Christian Horner está comendo fatias maiores do bolo. E o maior empecilho, o maior problema para o Horner é justamente o caso da funcionária, que pode vir a ter um processo na justiça comum. Ela entrou ali com uma ação na FIA e tudo mais, nós ainda não temos novidades sobre o caso, mas isso poderia atrapalhar. Tirando isso, ele tem apoio incondicional da parte tailandesa e isso respingaria no Max Verstappen e na dupla de pilotos. Também trouxe recentemente que Horner já estaria conversando com o Fernando Alonso. Seria uma forma até de retaliar o Verstappen, você trazer um cara que também é considerado o alfa para estar dividindo a equipe com o Verstappen no ano que vem. Então qual vai ser a consequência de toda essa disputa por poder dentro da Red Bull? Nós não sabemos. A única coisa que está sendo basicamente unanimidade, além, claro, da disputa de poder, é que parece que as duas partes decidiram dar uma trégua por agora, colocar o foco no título de 2024. Então parece que as coisas vão dar uma acalmada por agora, não devem sair grandes novidades sobre isso, talvez o Horner fique um pouquinho mais quietinho ali sem ficar fazendo muita coisa nos bastidores, para então, depois que o campeonato estiver decidido, provavelmente termos novidades consideráveis. Mas é isso, vamos ver o que essa disputa de poder na Red Bull vai acabar gerando para a equipe e eu quero saber a sua opinião sobre Alpine e sobre Red Bull aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Restaque F1, entrar nos links aí da descrição. Um grande abraço, valeu e falou!